Então, você não quer receber a herança? É a primeira vez que eu vejo uma pessoa recusar dinheiro? Vou escrever, comunicando a sua desistência. Não é que eu não quero dinheiro, é que eu tô com medo de ser alguma embrulhada, né? Que embrulhada? Leia o ofício. Não adianta nada, eu não sei ler. Nesse caso, leve o doutor Vieira, que ele vai lhe explicar melhor. Eu e naquele advogado? Mas nunca. E outra vez que eu vou estar lá, eu quebro a cara dele. Quando se trata de receber dinheiro, deixa-se as brigas de lado? É, agora eu vou pra casa, vou lavar o pé, vou dormir e amanhã eu vou lá. Mas está chovendo muito. Você não pode sair agora, pode até ficar doente. E logo hoje que eu fiz uma esfregação de remédio quente no peito. Eu passei óleo de sucuri. É, mais uma razão pra você não sair. Engraçado, eu nunca esqueço do guarda-chuva. Hoje eu fui esquecer. A sua não tem um pra me emprestar? Uma capa? Não tem. Também? Não tem nada nessa casa. Fique aqui. Assim se sentirá bem protegido. Não, eu não posso ficar. Não, eu não posso ficar. Tá louco, tá caindo o caderno relâmpago lá fora. Olha, eu vou sentar nessa cadeira, esperar a chuva passar, depois eu vou embora. Em vez de você ficar sentado aí, por que você não vai sentar lá no quarto? Lá tem uma boa cama, você pode dormir, você pode deitar, ficar completamente à vontade. Depois, quando o temporal passar, você vai embora. Ninguém vai incomodá-lo. Vai dormir, mulher, vai dormir. Eu vou passar a noite sentado nessa cadeira. Não seja teimoso, poluído, venha. Eu não vou permitir que você saia com esse temporal. E eu não posso ficar aqui, porque eu tenho a mulher que é minha esperando ela em casa. Mas eu não vou deixar você sair. Hoje você vai passar a noite aqui. O quarto é este. Fique à vontade. Eu agora vou dormir. Se você precisar de alguma coisa, é só chamar. Eu não vou deixar você sair. Amém. 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 Meu amor, meu amor. Amém. 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 Eu quero você em ti, corpo e alma. Vem, meu amor. 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 Vem, meu amor.